E para você que gosta de filmes que contam histórias de viagem no tempo, e se também gosta de filmes de Ryan Reynolds, então você veio para o lugar certo da força, porque o Projeto Adam estreou na Netflix. Daí nesse vídeo de hoje eu vou contar tudo que você precisa saber sobre esse filme. Vem comigo! Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e Ryan Reynolds. O nosso velho e bom Deadpool está sempre aparecendo nas telinhas. O cara é ligado a 200 volts na tomada, meu velho. Dessa vez ele chega com o Projeto Adam, um filme de viagem no tempo. A nova produção da Netflix já está disponível na plataforma. Esse longa tem a classificação como ação, aventura, comédia e ficção científica. Ele tem a duração de 1 hora e 46 minutos. A classificação indicativa desse filme é para maiores de 12 anos, então é tranquilo para assistir. É aquele tipo de filme que é para a família toda. No portal IMDB, a nota de Projeto Adam é de 6,7. Uma nota boa, porque está acima da média de avaliação de séries e filmes. Está só mostrando que a galera está gostando. E na trama desse filme, começa com a história do garoto Adam Reed, que ainda está ressentido pela morte de seu pai, que aconteceu há um ano atrás. Quer dizer, é lógico que é há um ano atrás. Até porque é uma redundância, um pleonasmo, né? Porque não pode ser há um ano para frente, né? Então, deixa isso para lá, vamos em frente. Deixa quieto. Daí, o Adam vai na garagem de sua casa de noite, e encontra por lá um piloto ferido que estava escondido. Com isso, o Adam mais jovem acaba descobrindo que esse misterioso piloto, que acaba de cair perto da sua casa, é a sua versão mais antiga, vinda do futuro. Afinal, eles estão em 2022, e a sua versão adulta é de 2050. Daí, nesse futuro de onde ele vem, as viagens no tempo são possíveis, e ele acabou voltando ao seu passado, que é o presente do Adam mais jovem. Ele arriscou tudo para voltar no tempo, em uma missão secreta. Até porque, tudo que ele disser, pode alterar o futuro. Só que juntos, eles devem embarcar em uma aventura no passado, para encontrar o seu pai, acertar as coisas, e salvar o mundo. Essa dupla trabalhando juntos, é muito legal, velho. Até porque, o Adam jovem, e o Adam adulto, mesmo sendo a mesma pessoa, se completam, cara. Nessa viagem, eles vão precisar aceitar a perda do seu pai, e terem a chance de curar as feridas, que os moldaram. E o desafio dessa missão, fica ainda mais complicado, quando os dois Adams, ainda não descobriram, que realmente gostam um do outro. E se quiserem salvar o mundo, primeiro, terão que descobrir, como se darem bem. Isso, é a base do centro, da trama desse filme. E o que eu achei sobre o filme, é que ele não se leva, tão a sério assim. Tem várias piadinhas, do Ryan Reynolds, naquele seu velho estilo. É um filme bem leve, estilo família, tá ligado? Rola até umas porradas, mas tem todo um desenvolvimento, sem pressa, até chegar nesse momento. Achei que o CGI, ficou bacana pra caramba, e foi com certeza, um dos pontos fortes do filme. Afinal, os efeitos especiais, ficaram muito bons. Não vá achando, que esse é um filme, com grandes eventos, de viagem no tempo, não. até porque, a pegada de Projeto Adam, não é essa. No final ali, eu não chorei, mas achei que aquela cena, foi bem emocionante, eu acho que marcou pra caramba, ficou legal demais. Eu gostei, e acho que é um filme, para se divertir. Afinal, faz bastantes referências, à cultura pop, e ao mundo nerd, tá ligado? E você, o que achou desse filme? Gostou de Projeto Adam? Diz aí nos comentários, afinal, aqui é o único canal, onde o internauta, sempre tem razão. E se você, quer nos ajudar, a fazer mais conteúdos, como este, aí na sua tela, está a nossa chave Pix. Ela que é o nosso e-mail, que vai estar aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Então, se você puder colaborar, dá aquela força aí, velho. E se você, não puder ajudar dessa forma, não tem problema. Deixa a curtida, e se inscreve no canal, que vai nos ajudar bastante. Muito obrigado, por terem ficado até aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus, e tchus!